o litoral sul catarinense, beleza faz tempo que não passa um dia assim de dia, sol alto olha, centrezão, centrezão vamos ver como é que está o movimento, como é que está o povo respeitando o lockdown o povo não está nem aí para lockdown ali ó, tem um verdureiro de santa maria pegando uma vaizinha para levar para boa já peguei várias delinhas umas duas, três aí é uma pena, não tem o que fazer hoje nós vemos aí a sala média sala mídia porque ontem foi correria duas, duas aí eu já saí mais cedinho já para ir de boinha para puxar na média tudo certo vamos para a direita, para a direita ele vai ficar movendo tomara que continue assim o movimento que olha não era nem para ter carro na estrada não ia parar tudo, parar tudo não para nada né o povo só quer saber de praia é mais um dia assim bonito no final duas horas o povo quer praia não é? 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 Já estamos chegando em Massachusetts, em Vida Lumberbally Hills, um entendedor assim de língua estrangeira, que se diga, né, esse batateiro aí passou, tava lá em Aranaguá, lá no cima ele passou, ele fez um carradão muito louco, ah, esse aí é o que tava no Seasa, ele tava no Seasa quinta-feira, se não me engano, ah, ah, o Holtman aí, foi lá no São Chico buscar uma carradinha de batata, aí ó, foi um foguetão, igual eu fiz uma vez no VM, vou carregar 300 saquinhos no VM, os caras fizeram um foguetão assim também, vou passar o ouro, é massa aqui nesse lugar, é pé de um lado, mar no outro, morro no outro, tu é doido, ó, prédio, prédio, morro, montanhas, olha ali ó, o guardinho, ó o guardinho vai lá no seu nome, ó, tá aí, o carro do estiver aí, tudo certo, temos aí ó, o chão de busca do BH, do ladinho, liberadinho, Michel tá mais na dianteira aí, vamos Michel, Michel Bacapia, oi tio, cantar, rascar, liberadinho, nossa novidade, tá meu, vai na paz, tudo de bom, Oi tio, eu achei que ia ficar na puxada do campeão lá Por favor Já tava até aqui em média, tá meu? Vai com Deus, hein? Faz final de semana Boa Ah, tem coisa que vai dar pra lá hoje, hein? É bom ouvir, não é ruim? Tá falando de puxada Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E esse senhor aqui, olha gente E esse puxado, né gente? Agora, linha 050 Ó, aqui ó, tem que pegar o mar, ó Mar, mar, mar E que morro E se tiver um tsunami, bate no morro, né? Não tem pão de ir, né? Os pensamentos do cara também vão te contar, né? Meu Deus Aí é doido, ó Aí é doido, pô Aí é doido, pô Aí os meninos, não tem que fazer, né? Ah, eu acho que é massa Acho que é massa que eu não dei conta de passar E eu tô trancando tudo É o doido e a doido, né? Aí os guris O cara quando é apaixonado por isso aqui, o cara faz loucura, né? Que loucura também, tranquei todo o trânsito Parei, parei no trânsito Não tem o que fazer, viu? Não tem Agora tem o processo A ver... Não tem. Agora tem como massa Que tuo processo Bora quiteوع De graça Neste Melancholique! Só cabelo de voa! Boa noite! Está na Hilux, 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 está na Hilux com gente boa! Esperou o carinha do Trismalá entrar na frente dele Olha, desculpa pra caramba Você tá maluco, motorista A chulera Olha, bem loucão, caramba Louco pra ficar os cor na britinha Traudinho me deu uma podada e me deixou parado, dinhoso Eu tava devagar, eu acho Mas agora deu uma seguradinha É uma pena, né? Olha, desculpa pra isso Bem, cara, desculpa, desculpa E aí, ó, juntamente, Ricardinha Subindo a Serra do Noventa Pensa que rendeu a pisadinha, né? Nossa, que louco Vou chegar a ser de meagra E bom Nossa, esse caminhão dele ronca demais Eu escuto aqui dentro, ronca Só o... Parece que tá derrubando o mundo Sua noite O bagulho é massa demais, moço É massinha, é massinha Indocerra bem de boinha Só numa mídia Só na média A média Seinha Oh, esse cara está calmo. I'm trying to find out of it. I'm trying to find out of it. I'm trying to find out why I'm so linda. I'm trying to find out how they had it. Obrigado por assistir.